A melhor hora é sempre quando você chega e fecha a porta Vem me encarando e se encosta Faz minha pele te chamar Deixar teu raço puxa meu cabelo e se fecha em laço Me deixa sem ar E eu não consigo disfarçar Perco o foco e não dá pra parar Consumo a voz pedindo pra você ficar Talvez seja tarde, mas eu esqueci de notar Fora de foco e fora de mim Meu coração acelerando é sempre assim Chegamos perto então te tenho na minha mão Na minha mão Então vem que eu te quero aqui de novo Então vem, me tira o sono e eu te tiro a ar Então vem, todo tempo ainda é pouco Então vem, 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 vem A melhor hora é sempre quando você chega e fecha a porta Não fala nada, só encosta Deixa teu corpo me ganhar Deixa teu cheiro, faz bagunça na minha nuca e fala no ouvido Perco a noção do perigo Eu perco o foco e não consigo disfarçando Eu perco o foco e não dá pra parar Assumo a voz pedindo pra você ficar Talvez seja tarde, mas eu esqueci de notar Fora de foco e fora de mim Fora de foco e fora de mim Meu coração acelerando é sempre assim Chega mais perto então te tenho na minha mão Na minha mão Então vem que eu te quero aqui de novo Então vem, me tira o sono e eu te tiro a ar Então vem, todo tempo ainda é pouco Então vem, 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 vem E o seu toque sabe de qual é o trajeto Sabe o jeito certo de me eletrizar E me faz ser arrepio Me tem fácil demais Eu gosto tanto Eu gosto tanto Então vem Então vem, que eu te quero aqui de novo Então vem, me tira o sono e eu te tiro a ar Então vem, todo tempo ainda é pouco Então vem, 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 vem E aí Amém.